Olha, até o mês de outubro, a Prefeitura de Florianópolis, ela pretende contratar as organizações sociais que vão administrar UPAs, né, a UPA e também 10 creches do município. Dá uma olhada. Agora começa uma etapa burocrática para contratar as organizações sociais. Primeiro, é feito um chamamento público. Em seguida, aberto o período de licitação. A expectativa da Prefeitura é finalizar todo este processo até o mês de outubro. Um contrato será assinado para a gestão da UPA do continente. Para as creches, os contratos serão assinados em blocos, na medida em que as unidades escolares vão ficando prontas. Passando essa parte, havendo uma empresa interessada, sendo uma classificada, habilitada, nós temos agora a parte de gestão do contrato, que também é muito rigoroso, com participação da sociedade civil, de trabalhadores. Hoje, o gasto médio da Prefeitura é de 3 milhões de reais por mês para manter uma unidade de pronto atendimento e uma creche. Com a OS, a intenção é diminuir este custo, já que a administração não terá despesa com a folha de pagamento. O repasse para as entidades sairá dos cofres públicos, mas o valor ainda não foi confirmado. Este advogado explica que tanto a Prefeitura quanto a organização social têm obrigações e deveres. A entidade tem que prestar o serviço, no caso lá de Florão Lopes, ao que parece, é saúde e educação. E o município, por sua vez, como contrapartida, paga pelo serviço. E isso é fiscalizado internamente pela controladoria interna do município e também externamente pelo Tribunal de Contas. O contrato com cada organização social terá prazo máximo de 10 anos. A Prefeitura pode desqualificar a OS em caso de descumprimento de contrato. Além disso, uma comissão de fiscalização vai analisar as contas das organizações sociais. E se tiver alguma irregularidade, as informações serão repassadas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas vai acompanhar passo a passo cada etapa dessa contratação, desde a qualificação, a chamada dessas organizações sociais, como que ela vai acontecer, como vai ser feito o contrato, como vai ser a sua execução, a sua fiscalização. E a partir daí, constatando irregularidades, aí o Ministério Público de Contas pode ingressar com representações aqui no Tribunal de Contas.